Aí a gente tem a morte Que é A morte e ressurreição Então aqui é tipo a foice Que ela vai matar todo mundo Tudo aquilo que não presta Que não serve, que está para trás E aí no final dessas duas torres Você vai renascer no sol Então é como se você tivesse aqui as torres Nun quer dizer peixe Mas aqui a gente vai ter uma série de outras palavras Aqui é anzol e boca E água Então você tem anzol, boca e água E peixe Os discípulos de Jesus eram todos pescadores Não é por acaso Quando você tem o peixe que ele morre pela boca Quem é que se alimenta? É o pescador Quando você está aqui na vida Passando por ordalhas, que é a boca E sofrendo pra caralho Quem é que se alimenta? O seu eu verdadeiro Não é o Tiago que está sofrendo Passando por ordalhas e se fudendo É o sagrado guardião Da verdadeira vontade Do Tiago desperto Que aprendeu uma lição Às vezes não Às vezes Vai ficar se fudendo a vida inteira E não aprende nada Mas pra você sair desse plano Tá vendo que tem um Eu vou até mudar de cor aqui Tá vendo que tem um abisminho aqui É um véu também Pra você atrapassar esse véu Só morrendo também Pra você deixar de ser profano E pegar realmente a faixa preta Você tem que deixar a morte pra trás Você tem que morrer Então aqui tem tudo Tem muito a ver com essa ideia do arcano E ao mesmo tempo De cima pra baixo Essa foice cortando Essas cabeças e tudo E tal É essa energia de vigia Que você tem que ter Pra você não cair Na tentação Então essa mãozinha Que tá subindo Quer ver? Isso foi uma outra vez Que eu enxerguei Uma coisa muito legal Se você É claro Essa não é a visão De quem desenhou isso A menos que a gente Assuma que não existe tempo Tá? Mas vamos imaginar que Esse desenho aqui É uma bolona E aqui é Vênus E aqui estão Todas as paixões Inferiores Tentando subir Tipo aquelas mãozinhas De mortos-vivos Pra tentar pegar você Que tá aqui em Tiferete Tentando fazer alguma coisa De bom E puxar você Pra as clifotes Venusianas Aí essa morte Como esqueleto Na alquimia Tem todo um processo Um mundo de símbolo Do esqueleto Ele tá aqui Pra justamente Cortar as paixões Pra não deixar você Ser arrastado De volta pro buraco Então aqui Acho que foi o Júlio Que perguntou Tudo tem a ver Com subida e descida Da árvore Tudo tem a ver Com subida e descida Da árvore Nada da árvore Tá incompleto Nada Você vai virar e falar O Deodeve Isso aqui só tem subida Não Tem subida e tem descida Tudo Tudo tá funcionando Aí a gente tem A temperança Que é também Do caralho A letra Samec Samec Quer dizer elevação Espiral Escada Subir Então é aqui Que você vai subir O morro Ou elevação Ou tal Lembra que Na palestra De terça Na palestra De terça Quando eu tava falando Do mundo inferior Sempre tinha uma árvore Mágica Que fica em cima Da montanha E pra você chegar Em agulat Você tem que subir Subir é Samec E Samec É escudo Também E Samec Pode ser duas coisas Ele é um escudo Que protege Da guarda Pra quem tá aqui E ele é um escudo Que confere Autoridade Pro Sol Por exemplo A gente brinca muito E fala que o Sol É a faixa preta Certo Mas quem é que vai dar A faixa preta De Jiu Jitsu Pro André Correia Mano Tem que ser O mestre De Jiu Jitsu Porque se Tipo eu Eu sou faixa branca De Jiu Jitsu Eu não posso Dar uma faixa preta Pro André Correia De Jiu Jitsu Eu não tenho autoridade Eu não tenho Samec Eu não tenho escudo Nenhuma autoridade Me protege Do mesmo jeito Que quando o Robson Vai evocar um demônio Ele precisa de Samec Quem protege o Robson De não se fuder Com o Goese A espada E o escudo E aí a gente vai estar Vai estar com esse processo Com essas letras Então do mesmo jeito Que Samec Te puxa de baixo Para cima Ele vai te conferir O grau Ele vai te conferir A iniciação Ele vai dar Autoridade Pela qual eu estou Autorizado A dar essa iniciação Então quer ver A gente de novo Vai ter a espada aqui Que o cavaleiro Aqui vai ter o rei E aí essa transmissão De grau Principalmente em ordens Maçônicas e tal Templárias e tal É tudo feito por espada Simbolicamente A gente vai estar Tudo trabalhando Nesse processo Para eu dar uma medalha Para alguém Eu tenho que ter Uma autoridade Que eu possa dar Uma medalha Para eu dar Um troféu De campeão Para alguém Eu tenho que ter Organizado um campeonato As pessoas têm que Ter participado Desse campeonato Alguém tem que ter Ganho o campeonato Alguém tem que ter Uma autoridade Senão não vale nada Medalha por medalha Você vai em qualquer Lojinha e compra 10 Então para ter Validade na iniciação Essa é uma puta Letra importante Essa letra está associada Com o que? Escada de Jacó Subida e descida da árvore A escada está justamente Abaixo aqui do guímel Que é o passo da evolução O camelo De novo Tudo relacionado Mas Marcelo Se você puder esclarecer Um pouco mais A relação com a carta Com o significado Mais clássico Da temperança A temperança O significado da temperança É que você vai Pegar a sua luz E o sol E se tornar uno Tem alguns caras Que falam que você tem que Transar com o seu Sagrado anjo guardião Mas na verdade Não é literal Você vai se mesclar A ele Então Esse anjo Que está aqui Ele não é o seu Sag Esse anjo Que está aqui É um Metraton É um Adan Kadimon É um anjo Que está lá em cima O seu Sag Ele estaria na verdade Na verdade Num desses processos Ele é o E às vezes Você encontra isso aqui Um dourado Um prateado Então a sua lua Vai ser o seu Seu Iesod Que nesse processo De unificação Com o eu superior Você vai pegar Um jarro que era quente Um jarro que era gelado E você vai se tornar Uno Tanto que o Crowley Ele desenha Se eu não me engano Você jogando os dois jarros Num jarro só Não é? Que é mais literal Do que essa passagem De um jarro para o outro Você pegar os dois jarros E jogar num terceiro E aí você se torna No terceiro Então é aí que você tem Essa ideia da temperança É o equilíbrio É a homeostase Das coisas Não é Legal isso É uma cor É uma gradação Não é uma troca É uma mistura Mistura mesmo E aqui Quando a gente vai descrevendo Do nascimento e tal Você vai ter a porta Essa mistura Vai ser o sêmen Com o fluido vaginal Aí você vai ter Várias coisas simbólicas E ritualísticas Que vão pegar Essa mistura De coisas Na temperança E é Através dessa mistura O que a mistura Cruza? Com a boca Essa não é a boca Essa é a vagina Você vai ter aqui Uma mistura De fluidos Que passa pela boca Para permitir O túnel Na qual vai Imantar Uma verdadeira vontade Você está descrevendo Toda a parte De conceito E enquanto isso está acontecendo Aqui embaixo Lá em cima Os espermatozoides Infinitos Estão passando Por uma porta Para fazer Uma Um universo O zigoto Toda a árvore Vai se conversando Em torno De um processo E aqui eu estou falando De gestar uma criança Mas a gente poderia Estar falando De gestar um simpósio Um evento Uma palestra Uma aula Qualquer coisa Na nossa vida Uma empresa Então tudo vai acontecer Simbolicamente aqui